A Belle Eclair sempre antenada, as principais tendências de mercado, né? Do mercado da decoração. Hoje a gente apresenta uma linha de almofadas importadas. Em primeiro plano aqui pra você, são importadas do Vietnã, né Leila? Bem exclusiva pra Belle Eclair. Sabe o que eu achei? Tem cara de palácio, sabia? Muito linda, né? De almofada de palácio, muito linda. E são todas bordadas. Sim, todas bordadas, Rosana. Quando você vê o colorido delas, né? Você imagina uma estampa, mas aí você vai aproximando. Olha, são bordados. É uma obra de arte, né? Rosana, essas almofadas vêm exclusiva pra Belle Eclair. É mesmo? É, muito lindas. A gente escolheu a dedo, sabe? Qual que a gente vai colocar aqui na nossa loja. Linda! Olha aquela de pássaro, que não tem assim, ela é todinha bordada mesmo. Não tem nenhuma partezinha de tecido à mostra, né? Não, você viu que maravilhosa? Ela é todinha. E ela, Rosana, olha os tons de azul, os tons clarinhos que ela tem. Isso daí fica muito lindo se a gente colocar um tom liso por trás dela, uma almofada lisa por trás. Então fica maravilhosa. E fica bem, inclusive, numa poltrona com estampa. Fica bom. Veja o composê, fica maravilhoso. Inclusive, os tapetes, né? Olha que interessante, os tapetes junto com as almofadas. Olha que maravilhoso. Olha este tapete, show, maravilhoso. Até deixar pertinho da almofada. E este tapete deu um predicado, né, Leila? Você pode escolher a altura dele. A altura que você quer. Você quer mais fofinho, mais fofão. É muito lindo. Ele parece uma lã de carneiro, veja. Maravilhoso. E pode ser em todas essas cores. Pode. Linda, olha os tons de pink, de vermelho, de verde, tons de amarelo. E tudo sob medida. Se eu tenho um espaço que é 3 por 1, por 2, 3 por 3, não importa o tamanho. Você faz sob medida mesmo. Não, fazendo sob medida. Personalizado. Se quiser, um tapete mistrado, um tapete colorido, desenhado. Um tapete do mesmo desenho da almofada a gente faz. Então fica muito lindo. Um tapete mistrado, um tapete colorido, desenhado. Mas, um cor, será-se possível, então? Rosana, olha que maravilha isso. Olha o composê. Gente. Você pode escolher ou um tapete liso, tá? Uma dessas cores, veja só. Ou, de repente, você pode usar todas as cores. Olha que maravilha isso. Linda, você já imaginou um estofado branco com essa almofada e esse tapete? Sem comentários. Maravilhoso. Ai, eu tô aqui sonhando. Maravilhoso, maravilhoso. Veja só. Muito linda, né? E a Bela Eclair tem muito pra você. Até pra você presentear com uma obra de arte dessas. Não, Leila? Nossa, é um presentão. Olha que presentão de Natal. Presentão de Natal. Onde fica a Bela Eclair? Aqui na Dona Eugênia. É o melhor. Na Independência, esquina com a Dona Eugênia. Tem estacionamento na Dona Eugênia, na Independência, né, Leila? Isso, temos estacionamento próprio. Isso. A Bela Eclair tem também os móveis. Inclusive, pronta entrega pra você. E tudo com facilidade de pagamento. Como é que tá a entrada? A entrada é pra 60 dias no cheque, tá? E parcelamos em 6 vezes. Em 6 vezes. Olha que mordomia, que beleza, Leila. Agora eu vou falar pra você, Rosana, o preço dessa almofada. Eu acho muito interessante, tá? Que todos saberem que tá um preço super legal. Nós fazemos em 3 de 76 reais. 3 de 76. E uma almofada dessas no mercado custa muito mais. Muito mais. Que é uma obra de arte, né? Sim, com certeza. E tá aqui, te esperando na Bela Eclair.